Música Oi gente, mais um vídeo de transformação no canal Esse vídeo eu tinha gravado falando mesmo, só que eu decidi tirar o áudio dele Pra ficar mais fácil aqui de explicar, já que eu esqueci de falar algumas coisas Então, eu queria mostrar aqui primeiro como que tava a bagunça da área de serviço De antambor, de água, que eu usava pra fazer estoque de água, já que aqui falta bastante água Então, eles dois já tomavam bastante espaço e como eu não tinha armário O restante das coisas ficavam meio que nessa bagunça Bacias e os pregadores também não tinham muito lugar onde ficar Tinha balde também, esse balde verde eu vou jogar fora, na verdade, porque ele já quebrou Eu só guardei ele pra aproveitar aqui na reforma Eu já tinha um outro novo E aí no meio, vocês podem ver que tem umas coisas assim, meio zoneada Uns produtos aí que eu uso aqui mesmo na lavanderia Essas coisas que tá aí no meio, que o balde tá em cima Foram coisas que restaram da obra, né? Da casa, da pintura da casa Então, eu guardei aí, já que a gente não tinha pintado a lavanderia Eu guardei aí pra gente utilizar As paredes, né? Da lavanderia tão bem manchadas Eu tinha colocado um adesivo aí Porém, o adesivo, não sei se realmente isso é mofo ou é mancha De... não sei Enfim, sei que quando eu removi ficou dessa forma aí Porque eu não gostava que ficava caindo água Das roupas que a gente colocava nesses varais aí A gente coloca geralmente roupa íntima Lá em cima, tinha uma prateleira que eu utilizava Pra colocar, né? Tentar amenizar a bagunça que ficava no chão Eu usei uma madeira que eu tinha aqui de sobra E essas cantoneiras E no início funcionou Realmente, eu gostava muito Inclusive, eu organizei até meus produtos Tendo aqueles vidrinhos ali Né? Só que, depois feito mutuando Enchendo de coisa Até dava pra pegar algumas coisas Né? Direitinho aí Só que precisava de uma repaginada Isso aí também Né? Ver o que que funcionava ainda E o que que eu poderia jogar fora Tipo, alguns tapetes Que não tão mais tão legais Então, esse é o estado da lavanderia atualmente Né? Antes da transformação aí Pequena transformação, né? E ela também tem uma vitrôzinha pequenininha Que eu queria fazer uma cortina Né? Pra tentar cortar um pouco a iluminação Porque entra a iluminação no quarto Incomoda um pouco Então, nesse mesmo dia à noite Eu comecei a remover as coisas De lugar Esvaziei os tambor E coloquei alguns produtos Que eu não ia utilizar logo Então, fui colocando aí dentro Aproveitando esse espaço E também fui tirando as coisas Da prateleira, né? Lá de cima No dia seguinte Que íamos realmente começar a pintura Eu retirei os cordões Que funcionavam como um varal E a prateleira E assim com a área vazia A gente consegue enxergar realmente O estado Que tava as paredes cheias de manchas E um pouco do reboco caindo E esse tom amarelado Que eu não gostava Então, Jameson iniciou aí Removendo parte desse reboco Que já tava pra cair mesmo E aí depois eu fui limpar O excesso que tava no chão E aí a gente comprou Uma espátula e gesso Pra tapar esse buraco, né? Ficar na parede Essa parte do reboco que caiu Tem que ser o gesso na água O água no gesso Ele endurece A gente perde o gesso Daí ele foi passando Assim o gesso na parede E aí depois Esperou secar Pra lixar Né? A lixa a gente já tinha aqui em casa Que já tinha sobrado Né? Então ele tapou também os buracos Que tinha na prateleira, ó Depois disso Ele foi preparar o cal Pra passar Algumas mãos Né? De tinta na parede Pra amenizar As manchas E depois Vim de fato com a tinta E aí então Depois que ele deu Duas demãos de cal Ele veio com a tinta Usando um pincel mesmo Porque se a gente usasse o rolo Ia desperdiçar muita tinta, né? Então ele deu duas demãos Também de tinta Na vertical E na horizontal Pra cobrir bem As manchas da parede E enquanto isso Eu fui fazer outras coisas Como pintar As cantoneiras Que eu tinha comprado, né? Então eu queria pintar de preto Eu usei uma esponjinha minha De maquiagem Que eu não tinha utilizado E a tinta PVA Né? E fui dando batidinhas Assim Pra cobrir toda a extensão Da cantoneira E esse vidrinho Que eu uso pra colocar sabão em barra Eu tinha várias bolinhas vermelhas Então eu decidi pintar Elas também Usando um haste Né? Eu colocava lá na tinta E depois vinha carimbando em cima As bolinhas não ficaram Iguais Né? Durante o processo Eu fui me divertindo Porque as bolinhas Ficavam cada vez mais diferentes Mas eu gostei assim As tampas Que eram vermelhas Eu resolvi Revestir com o sisal Que eu tinha aqui De sobra Então eu cobri as duas também O resultado do vidrinho Ficou assim E pra esse outro pote Eu usei a mesma ideia De revestir com sisal E cola quente Depois disso Eu fui Revestir As madeiras Que eu ia usar Pra prateleira Né? Eu tava reaproveitando Madeiras De outro móvel Que eu desmontei aqui Então eu comprei Papel adesivo preto Fosco E nessa hora Eu tava medindo Pra saber como Que eu ia cortar Nesse primeiro Eu cometi um erro Que foi Cortar o tamanho De toda a extensão dele E aí Por isso Eu me enrolei bastante Durante o processo Como eu tinha cortado Muito papel Ele ficava agarrando Toda vez que eu tentava Tirar Né? O papel de trás A proteção E aí Eu tinha que descolar E colar de novo E a cola é super forte Então era difícil E pra completar A madeira Tinha bastante falha Né? Então eu tive um pouco De dificuldade Nesse primeiro Já no segundo Que era menor Eu também decidi Não cometer o mesmo erro Né? De cortar todo Cortei a parte Primeiro de um lado E depois de um outro E assim foi muito mais fácil Depois disso Eu comprei um metro De TNT Pra fazer a cortina Né? Então eu Primeiro eu dividi assim Na verdade eu dobrei Em quatro partes Pra conseguir cortar E ajustar o corte Que veio torto Depois disso Eu dobrei o tecido Ao meio E ficou 50 por 50 E a minha ideia Era usar um cabo De vassoura Como um varão Pra cortina Então depois que eu costurasse Eu ia fazer Esse acabamento aí Pra passar O cabo Por dentro E aí usando Todo meu talento Pra costura Eu fiz a costura Em toda a extensão Do tecido Já que ele tava Em duas partes Né? Tava dobrado ao meio E como eu queria Que esse tecido Fosse uma cortina Precisava pelo menos Cortar um pouco A iluminação E como ele era muito fino Eu tive que fazer isso Depois disso Eu peguei Uma das pontas E dobrei assim Pra dentro Né? Medi o tamanho Do cabo da vassoura E aí que sobrasse Um pouco de espaço Né? Pra esse tecido Conseguir Deslizar Sobre esse cabo E aí eu Fazer a mesma costura Inclusive Eu ia usar A costura Da ponta Que eu fiz Pra servir como base Eu medi aí Com o lápis Né? Pra ficar retinho Tudo direitinho Tanto do lado Quanto do outro Quanto do outro E aí depois disso Eu iniciei a costura Enquanto isso O James Eu ia fazer Nos últimos retoques Aí da pintura Eu resolvi fazer Um espécie de saquinho Pra ir dentro Desse pote Que eu revestir Com sisal Né? Então eu peguei O mesmo tecido E transformei Em uma espécie De saco E coloquei Dentro dele Depois fui só Dobrando as pontinhas Né? Pra fazer Acabamento E no final Ele fica assim E eu usei A mesma ideia Né? Pra revestir Aí com sisal Uma caixa Que eu tinha Por aqui Pequenininha E também fiz O mesmo saquinho Pra dar acabamento E ficar bonitinho Assim Agora com a pintura seca Eu fui medir Na parede O quanto que eu precisava Né? Cortar O cabo da vassoura Pra transformar No varão Da minha costina Depois disso Eu medi No cabo da vassoura Quanto que precisava Cortar E como a gente Não tem nada Pra cortar Né? Esse cabo A gente usou Uma faca mesmo E deu certo Depois pra curar Na parede Né? Consegui segurar Esse varão Da costina Eu decidi Usar tampa E pregos Porém não tava Dando certo Então a gente recorreu Pra parafusos Normais assim E deu certo Né? Então a gente A gente apoia O cabo ali E quando quiser remover É só Retirado ali de cima Depois disso A gente foi medir Onde que precisava Fazer os furos Pra começar a instalar As prateleiras E eu aproveitei Alguns parafusos Pra passar O cordão Que ia servir Como um varal Né? Então eu dava Um nó assim E depois Eu utilizava O parafuso Normalmente E depois de pronto Ficava o cordão O varal E aí Depois ficava Dessa forma Aí o resultado Da costina E essa foi A primeira parte Na próxima parte Eu trago O resultado final Junto com a organização Final também Espero que tenham gostado Tchau Tchau